Vambora aranhas, estamos chegando na base militar Ah, cara, eu não acredito que está nós três aqui dentro do helicóptero Eu também não, e tem o nosso amigo mudo, o Homem-Aranha Mudo Eu nem sabia que existia um Homem-Aranha que tenha essa representatividade Cuidado, cuidado, você sabe estacionar o helicóptero, o Homem-Aranha? Claro que eu sei, é o Aranha-Cóptero Mas ele é branco, ai, meu Deus do céu, o Homem-Aranha Mudo caiu O Homem-Aranha Mudo? Peraí, 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 vamos parar aqui e retomar o que nós estamos falando Homem-Aranha, o que nós viemos fazer aqui? Basicamente, nós temos uma missão super secreta para fazer nessa base militar Eu fiquei sabendo que o super vilão chamado Mistério Ele criou vários super drones que fizeram com que em três localizações do mapa do GTA V Criassem entidades sobrenaturais de fogo, de terra e de água E a nossa missão no vídeo de hoje é ir até cada uma dessas três localizações E cada um de nós vai extrair um poder desse para nós mesmos E nós vamos se tornar os Homem-Aranhas Elementais Caraca, olha, dá para a gente fazer daquela cena do meme Cada um aponta para cada um, mas só que o Mudo não está nem escutando Mudo burro Ai, ai, legal Agora vamos falar com o Sr. General Keblin Acablão Ele é muito novo Keblin Acablão, ele tem nome de terrorista Opa, Sr. General, como é que bota aqui, calma aí É, aqui, calma aí, calma aí, calma aí Não, aqui, calma aí, como é que é? Sobe, aqui, ó Opa, Sr. General Então, eu vim aqui com os meus amigos Toby Maguire e Andrew Garfield de Mudo Para a gente poder fazer a missão que o senhor enviou a gente É, tudo bem, garotos A missão está dada Basta vocês irem nas três localizações que eu botei no GPS de vocês Já está no traje Basta vocês irem lá e usarem a arma do James Fire Que está presente no Coldre ou Drikandalahai do seu saco Você pega a arma do James Fire e extrai os poderes elementais para vocês No final de tudo, vocês voltam aqui E botem todo esse poder nessas três cápsulas de máquina Ah, beleza Ah, peraí, analisando bem, Homem-Aranha Olha só a arma dele A arma dele tem três extraterrestres Que devem ser representados aos poderes místicos que ele falou É verdade Uau Olha lá, olha lá E peraí, cada prepulsor desse A gente vai ter que trazer o poder elemental e colocar dentro desse prepulsor Que missão fantástica Exatamente, Sr. General A gente daqui a pouco já está aí Valeu Obrigado, Aranhas Boa missão e boa sorte Tomem cuidado Valeu Tomem cuidado Uhul Ele parece um veterano da guerra E eu estou com medo desse velho estar fazendo Eu também estou com muito medo, Homem-Aranha E a gente vai fazer borda nesse vídeo? Sim, pode fazer Yes Galera, olha só que vídeo incrível Vai ser o vídeo dos Homem-Aranhas Elementais Então se você curte o canal Brick Games Já vai se inscrevendo aí no canal Tem três vídeos todos os dias De aventuras super engraçadas E super divertidas E emocionantes pra vocês Aqui, beleza? Lembrando Deixe seu joinha E comenta aí embaixo Um emojizinho de fogo Pra eu saber que você está curtindo o vídeo E também Inscreve no canal dos meus amigos Da Gasta Gang Que nós somos o maior grupo de GTA V Da América Latina Então agora Bora acompanhar o vídeo até o final Estamos chegando, amigo Uou Tudo bem, meu amigo? Vai, está se na cerrada A gente não pode estragar o Aranha Móvel Na verdade é o Helicóptero Móvel Olha Mudinho, desce aí Essa aqui é a primeira localização Parece que é onde tem O Elemental de Terra Mudinho, aquela boca Que caramba Como que... Olha ali É o Sandman É o Homem de Areia Por isso que é o Elemental de Terra Toma Toma Nossa, que combo de tiro Oxe Ele é fraquinho Não Vai, mete porrada nele Com o pau preto Não pode... Acho que a gente não pode matar A gente tem que dopar ele Toma 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 aqui, fracassado Vai fazer alguma coisa, Mudinho Anda, Mudinho Mudinho Vai Toma Eu acho que o Mudo Que vai virar esse aqui O Mudo Que vai virar esse Toma 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 Agora eu vou extrair o poder dele pra você, Mudo Mudinho Mudinho, cara Ele tá fumando Não, ele tem o poder Do príncipe da Pérsia Ele virou da areia O Elemental da Terra da Areia Ai, caraca Que irado Vamos lá, Mudinho Ele tá começando a falar Vamos, Mudinho Que irado Olha isso, galera Parece que tá dando certo Vambora Vambora Eu vou recolar aqui Bota na pipoquinha Uou Agora vamos para o próximo Pra ver se vai ser eu ou você Que vai se transformar, Homem-Aranha Sim A próxima localização é a água Vamos chegar lá Então quando a gente chegar lá Eu volto Tamo chegando, pessoal Tamo chegando Tamo chegando Nosso helicóptero já está fumando Ah, não É o Mudinho É o Mudinho Vambora 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 Ô, Luca É o Luca É o da água É o da água Toma Metralha, Luca Toma minha arma de terra, Luca Que que foi, Mudinho Para direito Ai, cara, matamos Pronto Matamos Já morreu É uma praga É uma praga mesmo Quem que vai virar ele, eu? Pode ser você Que eu gosto do fogão Vai, usa sua arma do James Fire E extrai todo o poder cinético dele 3, 2, 1 KATCHAM MUDINHO, olha a minha transformação Ah, claro que não, Mudinho Deixa ele virar esse, pô Você é Israel de terra Esse que está fumando Tem aí Ah, sai Eita, Tim Está tirando pra caramba aí Eita pila Vambora, vambora Vambora, pessoal Agora é minha vez Eu tenho que virar o Homem-Aranha de fogo O mais incrível do mundo Ah, claro que é, Mudinho Vai te catar O da terra é o mais bosta que tem O cara está gastando Falando que fogo não presta Vai ver o fogo não presta Você vai ver fogo no rabo Ai, ai Vamos lá então, pessoal Vamos para o lugar mais alto Que é o Moon A gente já chegou Caramba Já chegou, a gente chegou Chegou Caramba, pessoal Como é que eu vou pousar aqui? O helicóptero já está, já está muito ruim Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Calma, Mudinho Calma, Mudinho O helicóptero vai capotar, galera Calma, calma Vamos pousar, vamos pousar Calma, calma Calma, calma Eu sei que você tem firme Eu sei que você tem firme, Mudinho Calma, pousei, pousei Pronto Legal, conseguiu, pessoal Agora a gente tem que ir em busca do fogo Ai, cadê o cara do fogo? Ah, é o Hulk vermelho É o Hulk, o grandalhão Ah, volta aqui Nossa, ele pegou o fuzil Fuzil de fogo, uou Olha isso Nossa, deu uma porrada Caraca, como que O ponto fraco dele é água É o ponto fraco dele é água O ponto da minha água nele Pusse sua água nele Vai dar um jatão nele Toma Toma aqui Pera aí, pera aí Nossa, que jatão, uma aranha Vai, 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 vai Pera aí, pera aí, só para acabar Pera aí, não Vai, atira na amiga dele Vai, toma, toma Não mata ainda não, não mata ainda não Não mata ainda não, que eu tive uma ideia Tá morto já, acabou Nossa, bom, você teve uma ideia muito genial, Homem-Aranha Vai, 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 vai Agora eu vou jogar água nele para acabar ele Para acabar ele, para acabar ele Cadê, cadê? Vai, vai Morre, desgraçado Bandido Agora eu vou estragar o poder Eu vou absorver tudo Calma, Moutinho Ele muda cego Não dá para ver nada mesmo É o Hulk O Homem-Aranha do fogo Caraca, que eu vou ser um explosivo Quieto, Moutinho Eu também não estou vendo, cara Toma, vou tirar o meu poder Um minuto Olha Aí pronto, você tem poder para desabilitar o teu Trigar F-X Você é muito bom, cara Escorpionários Yes Agora nós temos que ir lá na cápsula devolver os poderes para o exército brasileiro Vamos lá, meus amigos Galera, eu espero que vocês tenham curtido demais essa brincadeira que a gente fez aqui com o nosso amigo Mudinho É um participante especial, que é a primeira vez que ele participa do nosso canal Eu sei que ele fala muito, às vezes acaba atrapalhando a gente Mas vale a pena a participação dele por aqui Tamo junto, até a próxima brincadeira no canal Brick Games Se inscreve, tamo junto e tchau